Hoje o tema da MRS-TV é bueiro. Soa familiar, não é mesmo? Afinal de contas, se tem algum problema num bueiro na nossa rua, aquele Deus nos acuda. Mas como construir bueiros como esse, sem retirar os trilhos e os dormentes do lugar? A resposta está no método não destrutivo de construção de bueiros. O tema do programa de hoje. O bueiro é um dispositivo de drenagem que garante um caminho seguro para a água, seja ela proveniente de cursos da água, como córregos e rios, ou da água da chuva, mantendo o aterro seco e garantindo a operação ferroviária. Atualmente, nós temos cerca de 4.200 bueiros cadastrados. Esses bueiros passam por inspeções, onde nós levantamos possíveis problemas, como fissuras e corrosões. Esses dados são levados para o escritório, onde nós colocamos dentro de um sistema de priorização, onde nós definimos os pontos que vamos atuar. Esses pontos podem ser reparos ou obras como essa daqui. O método não destrutivo foi escolhido de forma a não paralisar a operação ferroviária da MRS. Ele consiste em fazer uma escavação subterrânea abaixo da plataforma ferroviária, de forma a não prejudicar a circulação de trens. O trabalho inicia com a locação topográfica do bueiro. Através dos dados obtidos, se determina o início e o término do bueiro. Após a locação, inicia-se a escavação propriamente dita do bueiro. A escavação é feita a cada 46 centímetros. Esses 46 centímetros é justamente o comprimento da placa. Essa placa é fixada na parte superior primeiro, de forma a garantir a segurança do colaborador que esteja trabalhando na frente de serviço. A junção da parte superior com a parte inferior forma o que nós chamamos de anel. Esse anel tem 46 centímetros de comprimento e diâmetro de 2,40 metros. Escavamos 46 centímetros, colocamos o anel, mais 46 centímetros, colocamos o anel, até chegar na totalidade do comprimento do bueiro, de 80 metros. Após a conclusão da escavação e fixação dos anéis, inicia-se a etapa de injeção de solo-cimento, que consiste no preenchimento dos vazios entre a chapa metálica e o solo, garantindo a consolidação da nova estrutura ao aterro da ferrovia. A próxima etapa é a aplicação do revestimento em concreto armado em meia sessão do bueiro ao longo de todo o seu corpo. Na sequência, são executadas as demais obras na saída e entrada do bueiro em concreto armado. Para a realização desta obra, as principais medidas técnicas de prevenção contidas na norma de espaço confinado são habilitação em curso específico, reconhecimento prévio dos espaços, plano de emergência, uso de detector de gases através de um equipamento portátil calibrado para impedir a exposição do colaborador a substâncias tóxicas e também evitar incêndios. Usamos exaustores e insufladores de ar, já que lá dentro precisamos de ventilação, exaustão. Os investimentos em manutenção e construção de bueiros em 2018 e 2019 vão passar de R$ 10 milhões, garantindo uma maior segurança da operação ferroviária sobre os nossos aterros. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.